Olá, está começando agora o UFSC Cidade. Aqui você fica sabendo as informações da Universidade e de Florianópolis. E no nosso jornal de hoje, você vai ver. Conheça o projeto De Olho no Céu de Floripa. Saiba mais sobre produção musical no episódio do Floripa End de hoje. UFSC Cidade começa agora. O Observatório Astronômico da UFSC possui o projeto De Olho no Céu de Floripa. Ele é aberto ao público e tem uma proposta muito bacana. Confira na reportagem. De Olho no Céu de Floripa é o nome do projeto do Observatório da UFSC, que fica em frente ao planetário, nesta casinha redonda, atrás do restaurante Universitário. O projeto é ligado ao grupo de astrofísica da Universidade. O objetivo é despertar o interesse da comunidade por essa ciência, por meio de observações astronômicas. Quem vai ao observatório tem a possibilidade de ver vários astros. O que a gente mais observa são os planetas gigantes e gasosos, como Júpiter e Saturno, que são os mais observados e pedidos também. E algumas vezes a gente também observa aglomerados de estrelas, algumas galáxias, talvez, quando for possível. As sessões são realizadas no Campus Trindade há 19 anos. O Observatório da UFSC foi inaugurado em maio de 2005, mas desde 1998 as observações são realizadas na Universidade. No local, há um telescópio de 12 polegadas de alta tecnologia disponível para uso do público. Assim, por um momento, o público satisfaz a curiosidade não só sobre os astros, mas também pela possibilidade de encontrar a vida inteligente fora da Terra. Seria muito petulante da nossa parte achar que a gente está sozinho num universo tão grande, né? E olhar para esses astros dá um pouco de, sei lá, de esperança de que essa verdade um dia seja assim, chegue para a gente, né? Para quem está interessado em observar o céu da ilha, as sessões noturnas ocorrem todas as quartas-feiras, logo após o entardecer. E o céu precisa estar estrelado, sem nuvens. Não é necessário agendamento e as sessões são gratuitas. Para mais informações, acesse a página observatório.ufsc.br. Semana passada, nós começamos a exibir aqui no UPSC Cidade a série de reportagens Floripa Indy, a música independente em Florianópolis. E hoje, você vai entender um pouco mais como funciona uma outra parte desse cenário, o de produção. O processo de produção é fundamental no mundo da música. Não só na hora de produzir um álbum, mas também de fazer um show. No nosso episódio do Floripa Indy de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o trabalho dos produtores independentes aqui em Florianópolis. A pessoa que faz a sessão de produção musical, isso é um serviço, né? E muitas vezes a gente vende esse serviço e não tem um reconhecimento, né? Principalmente numa pequena esfera. O artista vem no estúdio gravar e ele acha assim, ó, eu vim aqui, vou gravar, liga as tuas máquinas aí e faz o serviço, né? Só que a grande diferença de um trabalho com produção, né? Com uma atenção musical onde tudo que está desafinado, esse produtor vai dizer não, faz de novo. Tudo que está fora do tempo, ele diz não, faz de novo. E aí, depois de tudo ainda, ele vai afinar tudo. Ele vai botar tudo no tempo para que a música tenha... não esteja cada um tocando num lugar diferente. Eu nunca tive interesse de fazer isso. Eu fui fazendo isso porque... é... porque não havia necessidade. Minha banda nunca fui convidada para tocar. Então, se minha banda não ia convidada para trocar, então eu vou ser o produtor da festa. Então eu fazia minhas próprias festas. Então eu comecei a fazer muitas festas, deram muito certo. É... foi bem legal. E por conta disso, tive um café no centro, que eu trouxe bastante gente também da música autoral ali e me deu confiança nessa questão de produção. E eu fui chamar para a Célula, que hoje estou trabalhando há três anos. E tem um trabalho bem forte ali em cima com produções nacionais, estaduais e da cidade também. A Wata Funk, ela veio assim, numa época em que eu comecei a escutar bastante funk som, né? E eu encontrei um parceiro em Floripa que dividia desses mesmos gostos musicais que eu na época. E a gente se encontrou para trocar umas figurinhas e nos questionamos por que não fazer uma festa funk soul em Florianópolis, né? Já que não tinha nada parecido com o que a gente queria fazer, né? Existem várias pessoas que começaram, e hoje são ótimos produtores musicais, que começaram a trabalhar no quarto, assim. O meu primeiro estúdio, ele tinha 2x3, assim. E eu fiquei durante um bom tempo aprendendo a mexer nos equipamentos naquele 2x3, fazendo propagandas, fazendo várias coisas, até achar, pô, acho que agora eu tenho conhecimento, tenho moral de fazer um disco. E aí fui fazer, o primeiro disco que eu ouço, ele é horrível. E a gente vai melhorando a cada dia, né? E hoje, na verdade, pouco eu preciso sentar aqui. Eu tenho um engenheiro de áudio aqui que trabalha comigo. e eu fico muito mais numa figura do produtor, de verdade, né? Que centra para emitir opiniões e dar conduções, do que, na verdade, o técnico de áudio que sabe tirar som, né? E sabe gerar os botões e fazer a mágica acontecer assim, né? Temos uma equipe, nós construímos uma equipe lá também, que hoje nós temos um... que essa equipe é dividida em comunicação e comercial. Hoje trabalhamos bem, a questão da comunicação melhorou bastante também. E mais os sócios da Célula, que é o Andrei e o Anchei, eles são também bem atuantes e toda a equipe ajuda com alguma coisa. Então, se eu falar para ti, o que a gente fez na Célula nesses últimos dois, três anos, foi uma revolução. E trabalhar com eventos, a palavra já diz, né? Eventualidade. Pode acontecer qualquer coisa e acabar com a tua festa. Uma chuva pode acabar com a tua festa, né? Uma greve de ônibus pode acabar com a tua festa, né? E como o nome já diz, às vezes, na hora da produção musical, muitas bandas acabam fazendo esse trabalho sozinhas. A gente gravou aqui, aqui no estúdio do Ariel Túlio, do Túlio, né? A gente já produziu ele inteiro antes de entrar para o estúdio, assim. Nós mesmos produzimos, nós três, né? Porque, como a gente falou, é do nosso processo já de composição, assim. A gente já compõe cuidando dos arranjos, assim, nos mínimos detalhes, assim. Então, quando a gente diz que uma música está pronta, ela está pronta, pelo menos para nós. Dá para entrar e gravar. Eu meio que tomei as rédeas da produção musical, sabe? Eu já tinha muito na minha cabeça tudo que eu queria que fosse feito. Eu já tinha muitas coisas que eu sabia exatamente como é que eu queria ser e muitas coisas que eu deixei para fazer na hora. Mas eu tinha, tipo, meio que um script, assim, já bem determinado. Então, não teve nem muitos palpites, assim, do Léo na hora da gente gravar, sabe? As bandas independentes, elas têm um acesso mais fácil aos produtores, né? Quando você tem um produtor que está no mainstream, ele é o dono do teu som e você procurou ele, você contratou ele para ele te dizer o que você vai fazer, assim. A não ser que também a banda seja tão mainstream que aí a briga de egos fica bastante grande, assim, né? E aí isso acontece bastante, essas brigas entre produtores e bandas, né? Mas, em linhas gerais, precisa haver uma harmonia, né? E aqui, quando a gente trabalha, a gente sempre conduz a coisa de um jeito bastante harmônico para que o resultado seja positivo e a gente termine como amigos, assim, senão as coisas ficam feias também, né? No decorrer da minha história, eu encontrei parceiros muito legais, assim, que é o Wata Funk que já fez bastante coisa sozinho, mas hoje a gente sempre tem o apoio de outros colegas que ficam junto, que fazem produção coletiva junto com a gente, né? E eu sempre conto com eles, assim, para esses momentos e eles estão sempre muito dispostos a estarem juntos e trocarmos juntos, né, esses desafios. Quando eu vou para São Paulo, eu gosto de visitar alguns escritórios. Então, eu vou lá, me apresento, marco bandas, explico como é que a gente trabalha, a confiança, a qualidade do som, tudo mais. E quando a gente faz uma vez bem feito, as outras bandas começam... Opa, onde é legal tocar? Eles mesmo se comunicam, vão falando, a gente vem procurando. As pessoas não têm noção dos custos de uma produção. Porque as pessoas confundem o estar caro com o não ter dinheiro, né? E as pessoas não sabem o quanto que a gente faz, o quanto que está envolvido. Uma festa pequena, assim, para mil pessoas, né? Vou dizer até menos, para 500 pessoas que foram. O que que isso está envolvido, né? Gente, é muita coisa. Primeiro que nós não temos local, a gente paga pelo local. Então, a gente paga local, a gente paga segurança, a gente paga ecade, a gente paga equipe, a gente paga som, a gente paga designer, a gente paga fotógrafo, né? Equipe de segurança, os status de equipe, né? Lanche, muitas vezes hotel para a galera, passagens aéreas, né? E o pessoal não está, o pessoal nem quer saber. É um trabalho bastante complexo, em que várias situações, no mainstream, todo mundo sabe que precisa de produtor, mas numa ação menor, as pessoas, os artistas, eles nem sempre entendem que a figura do produtor é importante, assim, né? Mas é muito importante. Semana que vem vai ao ar o terceiro episódio dessa série. O assunto principal vai ser o uso da internet no trabalho musical independente. Bom, e agora a gente vai falar da nossa universidade e te contar o que de mais importante aconteceu essa semana no nosso quadro Giro UFSC com Maria Fernanda Salineiro. Olá, nessa sexta-feira, a Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades da UFSC, em parceria com a B, fez intervenções para conscientizar estudantes sobre racismo. A ideia surgiu por causa de atos racistas que aconteceram na universidade no segundo semestre de 2016, especialmente após a agressão de uma aluna negra dentro do restaurante universitário, no ano passado. As intervenções vão continuar na segunda-feira, em frente à reitoria, das 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Agora vamos mudar de assunto. O Colégio de Aplicação da UFSC abriu o edital do sorteio de novas vagas para o próximo ano. As inscrições vão de 1º de setembro até 1º de outubro, com sorteio previsto para o dia 23 do mesmo mês. Mais informações pelo site do Colégio de Aplicação. Bom, e a gente fecha a gira de notícias dessa semana com um convite. Na próxima quinta-feira, durante a Feira do Livro da Editora da UFSC, vai acontecer um encontro com Luiz Henrique de Araújo Dutra, autor dos livros Filosofia da Linguagem e Introdução à Teoria da Ciência, às 5 horas da tarde. Muito obrigada, Maria. Bom, e a nossa equipe foi até Brasília, na última semana, receber o prêmio MPT de Jornalismo, dado pelo Ministério Público do Trabalho. Parabéns ao repórter Ronaldo Fontana e ao cinegrafista Jonathan dos Santos, que venceram na categoria Melhor Reportagem Universitária da Região Sul, com a reportagem Entraremos em Contato. Tendo mais informação, acho que vai ter mais tolerância e mais respeito, acima de tudo. E o nosso jornal está chegando ao fim, mas antes, temos aquelas dicas para você curtir muito bem essa semana. Olha aí! O Festival Palco Giratório segue acontecendo aqui em Florianópolis até o dia 31 de agosto, com uma programação com diversos espetáculos de graça para o público. E para quem curte dança, começa na próxima terça-feira o Prêmio Desterro, o oitavo Festival de Dança de Florianópolis. São diversas apresentações de dança, desde balé, contemporânea, de salão até jazz e sapateado. As mostras competitivas serão realizadas no Teatro Ademir Rosa do SIC, de 30 de agosto até 3 de setembro, às 7h30 da noite. Os ingressos variam de R$ 40 e R$ 50, além da meia entrada. O premiado filme Aquarius, do diretor Cleber Mendonça Filho, vai ser exibido neste domingo no Cinema do SIC. A exibição começa às 8h da noite e a entrada é de graça. O UFSC Cidade desta semana está terminando, mas na semana que vem nós estamos de volta. Uma boa semana para você! Até lá! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho